E a gente começa o programa de hoje falando sobre crise, crise no Hospital de Urgência de Teresina. Após fiscalização de sindicato e também do Conselho de Saúde, foram constatadas irregularidades aqui no nosso Hospital de Urgência, um dos mais importantes da região. Inclusive, há uma denúncia de morte de um paciente por falta de antibiótico. Vamos acompanhar agora na reportagem de Rony Oliveira. Mais uma denúncia, desta vez pelo Conselho Municipal de Saúde. Após fiscalização, foi constatada a falta de medicamentos e insumos no Hospital de Urgência de Teresina, o que tem preocupado as autoridades. O que está acontecendo é a falta de medicamentos e insumos na rede hospitalar de Teresina. Tanto no Hospital de Urgência de Teresina, como nos outros hospitais e nas unidades básicas de saúde está tendo essa falta de insumos e medicamentos. A Prefeitura de Teresina está há quase quatro anos sem realizar essas licitações para a compra desses insumos e medicamentos e vem fazendo compras emergenciais. O que não é o correto pela lei de licitações e também é porque não supri a necessidade perene de toda a rede de saúde. O Conselho Municipal de Saúde está investigando uma suposta morte no hospital por conta da falta de medicamentos. Segundo o presidente do Conselho, após as fiscalizações, todos os relatórios são enviados para o Ministério Público, que a partir de então toma as medidas necessárias. Todas as nossas fiscalizações nós caminhamos para o Ministério Público, para a promotoria da saúde, que é quem de lá toma as providências cabíveis junto à justiça. Segundo os dois órgãos que realizaram denúncias, a situação já é antiga e nunca foi atendida. Ainda na semana passada, o Sindicato dos Médicos realizou a denúncia após um paciente supostamente falecer devido à falta de um antibiótico. O fato subiu alerta para novas situações no mesmo nível. Segundo o Sindicato dos Médicos, a saúde pública da capital piauiense vive uma verdadeira crise. Recebemos uma triste notícia de um paciente que morreu no HLT por falta de um medicamento, um antibiótico, a vancomicina. Já estava prescrito desde o dia 25 de fevereiro, mas somente no dia 100 de março, após as graves denúncias que foram veiculadas na mídia a respeito dessa crise lá no HLT, é que o paciente recebeu a primeira dose do medicamento, vindo a óbito um dia depois. Nem sequer os analgésicos para aliviarem a sua dor estavam disponíveis para ele. Nossa equipe procurou a direção do Hospital de Urgências de Teresina, que preferiu se manifestar através de nota, e negou que o falecimento do paciente em questão teria ocorrido por conta da falta de medicações. Em nota, esclareceu que o paciente estava em tratamento desde o dia 26 de fevereiro, com uso regular de antibióticos. Disse ainda que o antibiótico que estava em falta não tinha nenhuma relação com o tratamento do paciente. Por fim, disse que a análise preliminar aponta que o óbito do paciente decorreu do curso natural da doença. É uma nota longa que foi encaminhada pela direção do hospital, a toda a imprensa relacionada à morte, suspeitas de que esse paciente morreu por falta de medicamentos. A nota fala que esse paciente já se encontrava em uma espécie de infecção generalizada, então, numa situação bem grave. O fato é que a situação no HUT, de um modo geral, requer muita atenção das autoridades, do Ministério Público, da própria Prefeitura de Teresina. Coloca as imagens aí nesse slide que nós fizemos, diretor, mostrando prateleiras vazias, sem medicamentos, no hospital de urgência que atende não só Teresina, como todo o Piauí, parte do Maranhão, parte do Pará. É o local de referência em atendimento qualquer pessoa que sofra um acidente. Independentemente se ela tem ou não plano de saúde, o primeiro local para ser levado é o hospital de urgência, que tem essa característica de fazer esse primeiro atendimento, atendimento especialmente também, vários assuntos, vários pontos, mas especialmente o atendimento ortopédico, dada ali a questão dos acidentes em todo o Piauí. Tem como colocar as imagens para a gente, para que a gente possa acompanhar, enquanto eu debato aqui com a Beatriz Ribas. Beatriz, está aí, né? A gente vê imagens do nosso hospital de urgência, um hospital tido como referência, mas agora falta até analgésico, medicamento para dor e antibiótico, que é medicamento para tratar bactérias. Bom, nesse caso, uma denúncia séria, gravíssima, né? Teve uma resposta por meio de nota, mas acredito que o correto e o que deve acontecer agora é a abertura de um inquérito para se apurar, de fato, as causas. É uma denúncia séria. Eu estava pensando aqui, Sayuri e telespectadores, que antes a gente sempre falava que o grande gargalo de Teresina era o transporte público. A gente batia muito nessa tecla. Ainda é, de alguma maneira, mas a proporção que ganhou a crise no sistema de saúde público da capital é gigantesca, a ponto da gente considerar o novo gargalo na cidade. Porque não só em relação a esse caso específico da denúncia, mas os relatos que nós recebemos diariamente, ao longo de toda a nossa programação, de falta de medicamento, de medicamentos básicos, nessa denúncia do sindicato, a alegação de falta de analgésico, que é um insumo, assim, muito, muito básico, que a gente deveria encontrar em qualquer farmácia, por exemplo. Mas há também falta de leites especiais para crianças, que são especiais também. A gente recebe vídeo de mães chorando, assim, chorando mesmo, em desespero. E eu fico me questionando, onde é que está o erro da informação? Há ou não há falta de medicamento? Porque há poucos dias nós também noticiamos que o Ministério Público deu um prazo, né, para a resposta e também para... e também para que haja disponibilidade de medicamentos que já estavam em falta. Então, eu acredito que a gente precisa de respostas que sejam substantivas. As prateleiras cheias, ao invés de prateleiras vazias, respostas muito claras à população, porque uma vez que a gente não tem respostas claras de quando vai ter medicamento, de quando que esse problema vai ser resolvido, isso dá margem para tudo quanto é tipo de crítica. E com fundo de razão, a gente não pode deixar de... a gente não pode desmerecer as críticas que a gente recebe diariamente dos nossos telespectadores, porque acontece hoje em dia com alguém que a gente não conhece, mas amanhã pode acontecer com alguém muito próximo a gente, né? Justamente. Eu estagiei lá no Hospital de Urgência de Teresina, as prateleiras em relação a suplementos alimentares, aqueles medicamentos que vão mesmo, né, da nutrição interal, eram cheias, lotadas, e era, né, há uns anos atrás, e era unânime dentro das nutricionistas de que nenhum hospital particular tinha um estoque daquele. Aí eu fico imaginando hoje, se está faltando analgésico, quem dirá suplemento para nutrição interal? E Beatriz... Saiu, eu sei que a gente está muito apertada, mas eu acho que falta a gente dizer o seguinte, a gente quer ver cara, rosto, não é só nota escrita, a gente quer ver manifestação pública de esclarecimento para a população em relação ao que de fato está acontecendo, para a gente saber exatamente quem cobrar.